A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, o parecer da redação final do projeto de lei nº 656, de 2009. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Ana Paula, que seja realizada a audiência pública desta comissão, para debater a nova estrutura da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, em razão da sua incorporação pela Secretaria de Desenvolvimento Social, CEDESE, bem como os programas que serão desenvolvidos pela pasta nos eixos prevenção, acolhimento e orientação, reinserção social, produtiva e conhecimento e pesquisa. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Também é deputada Ana Paula, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para que sejam regularizados os pagamentos destinados às comunidades terapêuticas que celebram termos de colaboração com a pasta. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Que seja realizada a audiência pública desta comissão, para debater o processo de regularização do Fundo Estadual de Prevenção e Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, o FUNPREN. Os deputados em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre o processo de redimensionamento do sistema prisional anunciado pela secretaria. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Que seja encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre o custo médio para o Estado referente à manutenção pelo Estado dos veículos apreendidos em decorrência do crime de tráfico de drogas que se encontram sobre a guarda da SUPOD. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedidos de informações sobre o valor atual do débito do Estado com as comunidades terapêuticas referente ao termo de colaboração firmado com essas entidades, bem como o número de entidades que possuem valores a receber. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, tá gente? Obrigada. Obrigada. Imagina. Obrigada. 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 Obrigado.